Olá, meus amigos de Santa Luzia do Pará, mais uma vez estou aqui com o deputado Dr. Mandelan Quaresma e dessa vez nós temos uma boa notícia para as pessoas que estão na ansiedade aguardando a entrega do cheque em sua casa, liberado pelo governo do Estado. Pessoal, agora na próxima sexta-feira, pela manhã, eu, deputado Mandelan, o presidente da Coab, iremos estar aí em Santa Luzia fazendo a entrega do restante do cheque em sua casa. Não é isso, deputado? É isso aí. Pessoal, um grande abraço a todos vocês em Santa Luzia. Sexta-feira, sem falta, mais uma entrega do cheque em sua casa, o programa de governo do governador Helder Barbário. Vamos entregar esse santo dia sexta-feira, talvez mais 10 horas. E quero agradecer ao Fernando por ter vindo aqui, agradecer a Coab, governador do Estado, obviamente outras autoridades que sejam no município de Santa Luzia. Um grande abraço, estamos lá daqui a pouco, sexta-feira. Aguardo!